Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de dez dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Gideões, faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria podermos estar juntos nesta tarde no 37º Congresso dos Gideões Missionários. Que bom poder estar aqui neste Congresso, primeiro Congresso, na presidência do pastor Zilmar Miguel. Que Deus abençoe o presidente desta obra, sua família, pastor Inês, seus filhos. Temos uma linda amizade com o pastor Zilmar, com os filhos do pastor Zilmar, em especial o pastor Geovane Miguel, pastor Abner, e nós louvamos a Deus. Toda a diretoria dos Gideões Missionários, aqui, agora, na pessoa do pastor Eliel Maciel, representando que Deus possa abençoar. Pastor Eliel Maciel, vice-presidente da igreja aqui em Camburu, um amigo, um nobre pastor. Uma alegria poder estar com os amigos aqui de Blumenau. Alguns pastores estão chegando, uma grande comitiva lá de Blumenau. São companheiros, são amigos de ministério. E nós louvamos a Deus por todos. Uma alegria poder estar aqui com o pastor Clayton. Vai pregar neste Congresso, tem sido um amigo, pastor Samuel. Enfim, estamos muitos amigos aqui. E é bom, é bom estar cercado de amigos, de pessoas queridas. Minha gratidão a Deus na pessoa do pastor Newton dos Santos. Nosso pastor-presidente lá em Blumenau. Pastor-presidente da nossa convenção. Tem sido um amigo, um incentivador, um abençoador. Que Deus possa abençoar, pastora Regina, pastor Lediel, pastora Juliane, nossos vice-presidentes lá em Blumenau. Minha gratidão a Deus a minha esposa, que está lá em Blumenau, acompanhando na intercessão com minhas duas filhinhas, a Isabelle, de três anos, e a Valentina, de um ano e meio. Estão lá nossas garotas, e fica aqui o meu abraço. Minha gratidão a Deus pela vida delas. Sou pastor de adolescentes lá em Blumenau. Nós lideramos 2.200 adolescentes. Uma grande obra. Deus tem feito através da Força Team lá em Blumenau. Você que é líder de jovens, líder de adolescentes pelo Brasil, acesse as nossas redes sociais, acesse as nossas páginas, e vamos estar conectados, ligados. Você que é líder de jovens e adolescentes no Brasil, para estarmos juntos, trocando informações. Você pode acessar em qualquer rede social, Força Team. Você vai nos encontrar lá e ver o trabalho que nós temos feito com os nossos adolescentes lá em Blumenau. Meus irmãos, há uma palavra de Deus no meu coração nesta tarde. Eu estou com o coração cheio, fervendo, para ministrar a palavra de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. 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 Versículo de número 1, diz assim, a palavra de Deus. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos, todos, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, diz assim, Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Você pode sentar, eu quero ministrar esta tarde, o seguinte tema, Sereis minhas testemunhas, sereis minhas testemunhas, sereis minhas testemunhas. O que aconteceu, em Atos 2, o que aconteceu, no dia de Pentecostes, já havia sido, assunto, na maioria das conversas de Jesus, com os seus discípulos. Vejamos o que Lucas escreve, no capítulo 1, e o versículo 4, quando Lucas diz, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, ficai em Jerusalém, e esperem a promessa do Pai. Perceba o que Lucas nos diz, e comendo com eles, Jesus, nos momentos, em que estava com os seus discípulos, falava sobre o Pentecostes, prometia o Pentecostes, aos discípulos, o Pentecostes, foi, assunto, na maior parte, das conversas, de Jesus, com os seus discípulos. É interessante, nós percebermos, que a última palavra, que Jesus falou, aos discípulos, antes de ser assunto ao céu, a última promessa, as últimas frases, que Jesus falou, aos discípulos, aqui nesta terra, foram, exatamente, sobre, o dia de Pentecostes, veja o que Lucas diz para nós, no versículo 8, Lucas diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, e até, aos confins da terra, Jesus, nos ensina, três coisas aqui, Jesus, nos ensina, três coisas aqui, sobre o Pentecostes, a primeira, Jesus, concederia, poder, o Pentecostes, concederia, poder, aos discípulos, e recebereis, poder, depois do Pentecostes, acontecem milagres, maravilhas, a igreja, recebe poder, para pregar, a segunda coisa, o Pentecostes, faria, uma mudança, geográfica, na igreja, o Pentecostes, faria, uma mudança, geográfica, na igreja, Jerusalém, Judeia, Samaria, e confins da terra, de Jerusalém, até, aos confins da terra, a igreja, se espalha, a igreja, se expande, a igreja, se estende, percebam, que homens, simples, humildes, pescadores, na maioria deles, conseguiram, chegar, aos confins da terra, a maioria, dos discípulos, nunca, tinham feito, grandes viagens, eram, pessoas, locais, e chegam, aos confins da terra, o Pentecostes, os concede isso, em terceiro lugar, o Pentecostes, daria, um propósito, de vida, o Pentecostes, daria, um propósito, de vida, e ser-me-eis, minhas, testemunhas, depois do Pentecostes, eles recebem, um propósito, uma missão, para viver, seriam, testemunhas, pelo restante, dos seus dias, testemunhas, sempre, estavam, trancados, com medo, antes do Pentecostes, sempre, você vai ver, os discípulos, enclausurados, com medo, trancados, após o Pentecostes, eles estão, de rua em rua, de cidade, em cidade, de vila em vila, de país, em país, fazendo o que? Pregando, testemunhando, agora, eles eram, testemunhas, eles tinham, um propósito, de vida, este, é o propósito, do Pentecostes, o Pentecostes, aconteceu, por este propósito, tornar, transformar, os discípulos, em testemunhas, de Jesus, tudo o que aconteceu, em Atos 2, tudo o que aconteceu, no dia de Pentecostes, foi para, habilitar, munir, os discípulos, como, testemunhas, de Jesus, essa, transformação, deles, como, testemunhas, no dia de Pentecostes, me faz, lembrar, do que Jesus, disse para Pedro, Pedro, eu vos farei, pescadores, de homens, eu vos farei, pescadores, de homens, se nós, formos perceber, nós vamos, analisar, que, a mentalidade, dos discípulos, e da igreja, no dia de Pentecostes, ela foi alterada, o Pentecostes, causou, uma mudança, de mentalidade, nos discípulos, e na igreja, quando, a Bíblia, vai nos dizer, que, em Atos 4, o primeiro milagre, o primeiro milagre, realizado, após o Pentecostes, o Sinédrio, prendeu Pedro, o Sinédrio, prendeu João, prenderam os discípulos, e após, este dia, eles disseram, vocês, não podem, pregar, sobre o nome, de Jesus, vocês estão, proibidos, de falarem, de pregarem, sobre o nome, de Jesus, a pior, coisa, que se pede, para um crente, é que ele, não fale mais, sobre Jesus, não pede, para um crente, não falar mais, de Jesus, após o Pentecostes, eles recebem, esta ordem, do Sinédrio, não falem, mais de Jesus, mas, eles respondem, com toda autoridade, ao Sinédrio, lotado, e disseram, nós, não podemos, deixar, de falar, do que temos visto, e ouvido, podem nos prender, podem nos bater, mas, nós, continuaremos, falando, do nome, de Jesus, perceba, a mentalidade, que o Pentecostes, causou, nos discípulos, quando, Pedro, e João, voltaram, de estarem presos, naquele dia, eles, encontraram, uma igreja, orando, eles, encontraram, uma igreja, intercedendo, e veja, quais são as palavras, da igreja, naquele dia, agora, ó Senhor, olha, para as suas ameaças, e concede, aos teus servos, que falem, com toda a ousadia, a tua palavra, enquanto, estendes a mão, para curar, e para que se façam, sinais, e prodígios, pelo nome, do seu santo filho, tendo, eles, orado, moveu-se, o lugar, em que estavam, reunidos, e todos, foram cheios, do Espírito Santo, e com ousadia, pregavam, a palavra, de Deus, em todos, os capítulos, de atos, dos apóstolos, nós vamos ver, uma igreja, recebendo o Espírito, e o Espírito, os impulsionando, a pregar, o Evangelho, percebam, que em 30 anos, de missões, em 30 anos, de obra missionária, em atos dos apóstolos, o Evangelho, já tinha alcançado, os centros, mais importantes, do mundo, a igreja, já estava estabelecida, em Jerusalém, em Éfeso, em Corinto, em Atenas, e Roma, era o Espírito, impulsionando, as suas testemunhas, a pregar, o Evangelho, o Evangelho, precisa ser pregado, esta, é a prioridade, da igreja, pregar o Evangelho, o Pentecostes, está ativo hoje, o Espírito Santo, desceu, e está, conosco hoje, para que? para nos impulsionar, para sermos, testemunhas, de Jesus, é isso, que Deus espera, da sua igreja, que sejamos, testemunhas, de Jesus, em cada emprego, em cada escola, em cada faculdade, em cada bairro, em cada vila, em cada favela, em cada ilha, a igreja, precisa, estar ali, recebendo o Espírito, sendo habilitada, pelo Espírito, para pregar, o Evangelho, a toda criatura, Paulo, já nos deixa, esta verdade, em Romanos, capítulo 10, versículo 14, Paulo, diz isso, para nós, como porém, invocarão, aqueles, em quem não creram, e como crerão, naquele, em que nada ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados, como está escrito, quão formosos, são os pés, daqueles, que anunciam, coisa boa, a igreja, é testemunha, pregue, pregue, o Evangelho, Jesus, já deixou, essa ordem, para a igreja, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, vão, vão, por todo o mundo, e preguem o Evangelho, a toda criatura, quem crer, quem crer, e for batizado, será salvo, quem não crer, já está, condenado, mas nós, nós precisamos, nesta tarde, aprofundar-nos, dentro do dia de Pentecostes, e vermos, como foi esse processo, transformador, dos discípulos, em testemunhas, me acompanhe comigo, vamos ver, como foi, esse processo, de transformação, dos discípulos, no dia, de Pentecostes, se nós, abrirmos a Bíblia, para vermos, como foi o dia, de Pentecostes, Lucas, começa, nos narrando assim, e cumprindo-se, o dia, de Pentecostes, e cumprindo-se, o dia, de Pentecostes, dia, dia, que dia, que aconteceu, que dia, que ocorreu, foi no dia, de Pentecostes, Pentecostes, significa, exatamente, cinquenta, era a festa, que ocorria, cinquenta, dias, depois, da Páscoa, provavelmente, este dia, de Pentecostes, ocorreu, em um mês, de maio, ou junho, e este, era um domingo, o dia, de Pentecostes, era um domingo, essa festa, a festa, do Pentecostes, o dia, do Pentecostes, era a festa, das colheitas, ou a festa, das semanas, que os judeus, recebem, para celebrar, Pentecostes, é um nome grego, mas, originalmente, esta festa, se chama, a festa, das semanas, os judeus, tinham, três festas, para irem, obrigatoriamente, a Jerusalém, a primeira, a festa, da Páscoa, a segunda, a festa, do Pentecostes, a terceira, a festa, dos tabernáculos, a festa, do Pentecostes, estava acontecendo, e tinha, que ser, nesse dia, tinha, que ser, nesse dia, para o Espírito, descer, e transformar, os discípulos, em testemunhas, há uma, mensagem, aqui, atrás, deste dia, tinha, que ser, nesse dia, porque, este, era o dia, que tinha, mais viajantes, das três festas, o Pentecostes, era a festa, que recebia, mais viajantes, estrangeiros, em Jerusalém, o Espírito, desce, exatamente, no dia, em que, os viajantes, estavam, para, espalhar, o Evangelho, Deus, revela aqui, o plano, dele, em alcançar, os confins, da terra, tinha, que ser, nesse dia, porque, começou, agora, a colheita, de almas, tinha, que ser, nesse dia, porque, começou, agora, a colheita, de almas, a festa, do Pentecostes, celebrava, a colheita, de grãos, trigo, e cevada, começou, a colheita, o Espírito, iria descer, o Evangelho, seria, semeado, e a colheita, de almas, iria, começar, tinha, que ser, nesse dia, porque, começou, o trabalho, a obra, da igreja, o trabalho, da igreja, iria, começar, naquele dia, a festa, do Pentecostes, começava, quando, a foice, era, lançada, sobre, a espiga, quando, a foice, era, lançada, começava, a festa, o Pentecostes, inauguraria, o trabalho, da igreja, Jesus Cristo, já havia, dito, para os discípulos, os campos, estão, brancos, para a ceifa, rogai, ao Senhor, da seara, para mandar, ceifeiros, a sua seara, Jesus, já tinha, falado, aos discípulos, vocês, dizem, que ainda, há quatro meses, para a colheita, eu, porém, vos afirmo, erguei, os vossos olhos, e vede, porque eles, estão brancos, brancos, para a colheita, tinha, que ser, no dia, no dia, no dia, de Pentecostes, porque, esse, era o dia, que os discípulos, estavam, reunidos, reunidos, o Espírito, iria descer, e se manifestar, no coletivo, o Espírito, iria descer, para celebrar, a unidade, do corpo, de Cristo, tinha, que descer, no dia, em que eles, estavam juntos, no mesmo propósito, ninguém, é testemunha, sozinho, ninguém, é testemunha, solitário, por mais, que você, esteja, pregando, sozinho, em um campo, missionário, longínquo, distante, mas, você, não está, sozinho, testemunha, nunca, está sozinha, por trás, tem uma igreja, que ora, por trás, tem uma igreja, que contribui, por trás, tem uma igreja, que ajuda, Pentecostes, desce, para celebrar, a unidade, do corpo, de Cristo, mas, aquilo aconteceu, de repente, de repente, é lindo isso, porque não tem ensaio, foi sem aviso, foi sem anúncio, foi quase um susto, para os discípulos, foi de repente, o Pentecostes, acontece, de repente, e a Bíblia diz, de repente, veio, veio, do céu, de repente, veio, do céu, veio, do céu, o que estamos, precisando, é algo, do céu, o que nós, estamos, precisando, que aconteça, todos os dias, é algo, do céu, o que eu estou, pregando para vocês, esta tarde, é algo, do céu, Gideões, missionários, é algo, do céu, a obra, de Deus, é do céu, e veio, do céu, nós não queremos, algo fabricado, nós não queremos, algo manipulado, nós não queremos, algo programado, nós não queremos, algo inventado, nós não queremos, algo articulado, nós queremos, algo do céu, e veio, do céu, do céu, desceu, o maná, do céu, o fogo, desceu, para queimar, o sacrifício, de Elias, do céu, veio a nossa, salvação, Jesus Cristo, é do céu, que vem o nosso, socorro, Jesus foi, batizado, e ele ouviu, uma voz, dos céus, as testemunhas, levam ao mundo, algo, que recebe, do céu, a testemunha, vai ao mundo, e impacta, o mundo, porque o que ela recebe, é algo do céu, e veio do céu, aleluia, o céu está aqui, nesta tarde, o céu está aqui, nesta tarde, Jesus, Jesus, ele trouxe para nós, algo do céu, Jesus Cristo disse em João, capítulo 12, versículo 49, pois eu não tenho falado, de mim mesmo, tudo que eu recebi, foi o Pai, que me deu, e eu digo, para vocês, Paulo, Paulo diz para nós, eu recebi, do Senhor, por isso, eu entreguei, para vocês, se a gente fala, alguma coisa, é porque vem, do céu, vem, do céu, nesta, tarde, eu subo, neste púlpito, no púlpito, dos gideões, missionários, com uma palavra, para a igreja, brasileira, e a igreja, brasileira, que me ouça, com atenção, nesta tarde, a igreja, brasileira, que me ouça, com atenção, nesta tarde, chega, de importar, chega, de modismos, chega, de tendências, chega, de querer, falar, o que dá fama, chega, de querer, falar, o que dá visualização, chega, de querer, falar, o que dá dinheiro, chega, de querer, falar, o que dá curtida, nós, queremos, algo, do céu, nós, estamos aqui, por algo, do céu, nós, vivemos, por algo, do céu, do céu, e veio, do céu, o que, veio, do céu, o que, veio, do céu, naquele domingo, veio, um som, veio, um som, naquele domingo, a igreja, recebe, um som, e o som, encheu a casa, não foi um vento, que encheu a casa, foi um som, que encheu a casa, o derramar, do espírito, trouxe, para a igreja, um som, e o som, está aqui, o som, está aqui, o som, do Pentecostes, está aqui, solta o grito, da garganta, solta o grito, da garganta, solta o grito, da garganta, porque, testemunha, tem um som, as testemunhas, tem um som, as testemunhas, tem um som, a igreja, sai pelos valados, sai pelas favelas, a igreja, sai pelas ruas, a igreja, vai de morro em morro, de ilha em ilha, de rua em rua, pregando o evangelho, crente não é paradinho não, crente não é frio não, crente não é morto não, testemunha, tem som, testemunha, tem mensagem, testemunha, tem barulho, testemunha, tem som, esse som vem do céu, esse som é de Deus, queira o diabo, queira os demônios, queira o inferno, queira Satanás, nada vai calar, o que as testemunhas recebem, nada vai nos calar, o que a gente recebeu, vem do céu, o que a gente recebeu, vem do céu, prega, 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 vai, prega, vai, prega, vai, prega, vem do céu, vem do céu, pode soltar um som, porque veio do céu, pode soltar um som, porque veio do céu, a igreja tem um som, para proclamar, é o evangelho, o Pentecostes trouxe um som para a igreja, a partir daquele dia, a igreja, tem um som para proclamar, o evangelho é a verdade, o evangelho liberta, o evangelho dissipa as trevas, eu não quero pregar outra coisa, eu não quero ter outra mensagem, eu só quero o evangelho, porque ele veio do céu, foi me dado, Paulo já disse, olha, se vocês pregarem outro evangelho, é anátema, se vocês tiver outra mensagem, se vocês levarem outro som, é anátema, é amaldiçoado, nós só queremos, o que vem do céu, as testemunhas, naquele domingo, pela manhã, receberam do céu, um som, como que é esse som? Esse som, era veemente, e impetuoso, este som, era veemente, e impetuoso, o som das testemunhas, a mensagem, ela é veemente, é impetuosa, nada para, a nossa mensagem, nada para, a mensagem, do evangelho, o que é veemente? Veemente, é algo que possui, uma força impetuosa, intenso, ardente, enérgico, forte, vigoroso, o que que é impetuoso? Aquilo que tem ímpeto, se move, com rapidez, nada consegue parar, e deter, o som, o evangelho, nada para, Paulo já disse em Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque o evangelho, é o poder, de Deus, o evangelho, é o poder, de Deus, no capítulo 7, tentaram, tentaram parar, o evangelho, tentaram matar Estevão, perseguiram a igreja, no capítulo 8 de Atos, perseguiram a igreja, mas sabe qual foi, o resultado, da perseguição da igreja? E eles iam, de cidade em cidade, de rua em rua, pregando, a palavra, pregando, a palavra, pode perseguir, pode tentar parar, a igreja, nunca, será barrada, a mensagem, é impetuosa, a mensagem, é veemente, Paulo já disse, olha, eu estou preso, eu estou acorrentado, eu estou algemado, mas a palavra, o evangelho, não está acorrentado, não está algemado, ele vai, ele é impetuoso, ele é veemente, nada para o evangelho, nada para o evangelho, nada pode parar, pegue na mão desta pessoa, que está do seu lado aí, pegue na mão desta pessoa, que está do seu lado aí, há uma testemunha, do seu lado, há uma testemunha, do seu lado, o nosso coração, está cheio de algo, que veio do céu, a nossa boca, está cheia, de um barulho do céu, diga para esta pessoa, que está aí do seu lado, nada vai te parar, diga, nada vai te parar, nada vai parar, os missionários, dos Gideões, eu tenho uma palavra, para você missionário, vai, não para, não para, não para, é veemente, é impetuosa, a mensagem, é veemente, é impetuosa, eu digo, aos pastores, que estão aqui, a minha retoraguarda, não para, é veemente, é impetuosa, nada vai parar, o avanço da igreja, pastor Gilmar, a mensagem, é veemente, é impetuosa, vai avante, nada vai parar, Roma tentou parar, os imperadores, tentaram parar, os leões, tentaram parar, a espada, tentou parar, o coliseu, tentou parar, a inquisição, tentou parar, os chicotes, tentaram parar, as prisões, tentaram parar, a tortura, tentou parar, as pedras, tentaram parar, o nazismo, tentou parar, o fascismo, tentou parar, o socialismo, tentou parar, o mundanismo, tentou parar, a frieza, tentou parar, a macumba, tenta parar, Satanás tenta parar Os demônios tentam parar Mas nada para o Evangelho As portas do inferno Não, não prevalecem contra a igreja As portas do inferno Não prevalecem contra a igreja Eu tenho uma palavra para a igreja Aqui esta tarde Não desista Não se acovarde Não se intimida A nossa mensagem É a única que tira as pessoas da morte A nossa mensagem É a única que tira as pessoas da morte Vai, vai testemunha Prega, prega, prega Prega, prega Vai, vai Enche o seu coração do som do céu Receba fogo do céu Receba fogo do céu Vai testemunha Vai para casa salvando o marido Vai para casa salvando o filho Vai para a escola Vai para a faculdade Vai para o emprego Vai para o trabalho Vai para a igreja A nossa palavra Ninguém para Ninguém tem É a palavra da igreja Vai testemunha Vai testemunha Vai testemunha Vai testemunha Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Xalabom Igreja Igreja é o nosso tempo É a nossa hora Vai é o nosso tempo É a nossa hora Prega Testemunha Vai É o nosso tempo É a nossa hora É a nossa vez É o nosso momento Vai prega Há um som nos seus lábios Há um som na sua boca Vai 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 Pegue na mão do irmão Que está do seu lado Nós vamos orar esta tarde Nós vamos orar esta tarde O Espírito Santo Que encheu aquelas testemunhas De coragem Vai te encher de coragem esta tarde Vai te encher de coragem esta tarde Deus Nós estamos aqui esta tarde Conscientes da nossa tarefa Conscientes da nossa missão Conscientes do propósito que temos De não nos acovardarmos De pregarmos o Evangelho a toda criatura O Evangelho é a nossa mensagem O Evangelho é a nossa palavra E nós vamos comunicar Nós vamos avante Nós vamos avante Nós não nos acovardaremos Nós não vamos cessar Nós não vamos parar Nesta tarde Nós clamamos por coragem Nesta tarde Nós clamamos por coragem Nesta tarde Nós clamamos pelo ímpeto Nós clamamos pelo ímpeto do céu A igreja Que a igreja vá avante Que as testemunhas vão avante Que os obreiros vão avante Nós queremos levar O Evangelho na ousadia do Espírito Na coragem do Espírito Levante as mãos do seu irmão Aí para o alto Levanta Porque tem fogo do Pentecoste Tem fogo do Pentecoste E de repente 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 Nós queremos Senhor Ir na Tua ousadia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abrace duas ou três pessoas aí E diga Vai testemunha com coragem Prega Vai Prega 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 E outros projetos sociais Faça parte desta obra missionária Gideões Unindo o Brasil Para evangelizar o mundo Prega